Bom pessoal, estamos aqui com o Motorola Moto G7 Power, que dentre os quatro modelos que foram lançados aí recentemente da linha Moto G 2019, este é o melhor no quesito bateria. Então se você procura, ah, eu prezo por bateria em um smartphone, então é esse modelo que você vai comprar. Mas aí você vai ter que sacrificar também algumas outras características e a gente vai conferir mais detalhes sobre isso aqui nesse vídeo. Confere aí, larga o like e vamos nessa. E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Conceição aqui do canal Meu Smartphone, estou aqui com o Motorola Moto G7 Power, já tirei da caixa para ganhar tempo, né? Não vou fazer unboxing tradicional, né? Mas vocês provavelmente já sabem o que é que vem dentro da caixa, a gente vai comentar um pouco aqui das minhas primeiras impressões com relação a esse aparelho, né? Eu fiquei logo percebendo aqui, né? Diferença real do Moto G7 Plus para o Moto G7 Power, né? Está na grossura dele, né? Mano, 5.000 mAh realmente deixa o aparelho bem mais grosso e vocês podem notar isso logo, né? É. Então é isso, aqui dentro da caixa do aparelho vem o que? A capinha de proteção, né? Que está vindo em todos os modelos, o carregador Turbo Power, já vem com a conexão USB porque é o modelo Plus, não sei porquê, né? A Motorola não falou nada sobre isso, mas o cabo USB que vem no G7 Plus, um lado, ambos os lados são USB tipo C, ou seja, você não vai poder fazer conexão no seu computador. A não ser que você arrume, eu compre um outro cabo, porque é mais voltado para aqueles computadores que agora está vindo com conexão USB tipo C, né? Então, infelizmente, é isso aí, né? O fone é o mesmo que vem na versão Plus, que é um bom fone, um fone que eu testei aqui, é estéreo, tem uma qualidade, um grave muito bom, a pinça para remover o exote sim, um adaptadorzinho, porque esse aqui provavelmente vem com TV, né? Se ele vem com isso aqui é porque ele vem com TV, porque a versão Plus, por exemplo, não tem TV. Acabei de confirmar a informação aqui, ele vem com TV digital, o aplicativo já vem aqui instalado, é por isso que ele vem com esse cabo, com esse cabinho aqui para usar como antena. E a gente vai testar, buscar os canais aqui. Mas sim, pessoal, o Motorola Moto G7 Power é um aparelho dedicado às pessoas que prezam por bateria em um smartphone, mas aí você vai ter que sacrificar em outros recursos, como, por exemplo, ele não tem uma tela Full HD, né? Para exibir as melhores imagens em uma tela, embora essa tela seja do tipo IPS, não é uma das melhores telas, mas é uma tela ok, exibe imagens assim para as pessoas que não são tão exigentes, é tranquilo, beleza. O processador, muita gente está criticando, mas eu particularmente acho o Snapdragon 632 um bom processador, se comparado a outros aí do mercado, muitas empresas costumam colocar processadores MediaTek ou aquele antigão, o 625, então eu ainda acho que é válido, até porque o aparelho está custando 1.399, nem é tão barato assim. Claro que dentro de alguns meses você vai conseguir comprar ele bem mais barato do que está sendo vendido no lançamento, é sempre assim, né? O lançamento é sempre um preço exagerado, todo mundo fica falando, mas depois ao decorrer de alguns meses, semanas, o preço baixa muito, né? Compensa muito, chega a custar 1.100 reais, aí sim, beleza, ok. Outra coisa também que eu achei interessante no aparelho, que poderia ser ruim, mas até que a Motorola conseguiu tentar agradar bem os usuários, é que ele tem 3 GB de memória RAM e não apenas 2 GB de memória RAM, porque se você for lá para a versão, para a quinta geração da linha Moto G, eles foram lançados por 1.499, por exemplo, a versão Plus, e tinha 2 GB de memória RAM só, né? Agora é uma evolução, né? 3 GB de memória RAM e custa bem menos, né? 1.399, levando em consideração que ele vai custar bem menos dentro de alguns meses, né? Pelo menos 2 meses aí, você já vai conseguir comprar o aparelho bem mais barato do que ele está custando hoje. Armazenamento, armazenamento também não é nada ruim, né? 32 GB de armazenamento, o bom é que ainda você consegue expandir essa memória através de cartão de memória, né? O slot aqui, que você consegue remover e... Olha aí, o slot nem é híbrido, né? Você pode utilizar um cartão de memória e mais dois cartões sim. Hoje em dia, a galera nem usa mais dois chips, né? Porque a maioria das operadoras está fazendo promoção onde a gente permite ligar para qualquer operadora, Então, eu tenho percebido que muita gente está deixando de utilizar dois chips, né? De operadora. Então, beleza. Ok. A câmera dele não é lá essas coisas, né? É uma câmera ok. Fiz algumas capturas aqui. Claro que não vai ser uma câmera assim que você consiga capturar boas fotos em baixa luminosidade. Para as fotos saírem realmente boas, vai ter que ser durante o sol, né? Em boas condições de iluminação. Então, isso é fato, não precisa nem comentar muito. Mas, eu acredito que a galera que vai comprar este aparelho aqui, não é tão exigente assim. Porque, geralmente, ao decorrer dos lançamentos da linha Moto G, a galera que gosta mesmo de um aparelho com todos os recursos, sempre opta pela versão Plus, né? Embora a versão Plus venha com a bateria um pouco reduzida, se comparada aos modelos anteriores, né? Como, por exemplo, só vem agora com 3 mil miliamperes hora. Muita gente criticou isso, né? Mas, enfim, não se pode ter tudo. É um tipo de crime que ele vem praticando há muito tempo. Pode ter mais vítimas. E a polícia recebeu uma nova informação, ó, Bate. Tá aí, pessoal. A TV funcionando, né? Perfeitamente. Estou aqui no interior do São Paulo. Então, conseguiu encontrar vários canais. Mas, só um teste aqui para vocês terem ideia, né? E que é a versão Power que tem a TV digital e para a sua utilização. Beleza. Desliguei. Outro detalhe, pessoal, é que eu realmente não sei dizer para vocês se essa construção aqui... Ah, rapaz, é plástico. É porque eu não sabia se era plástico que simula o vidro ou se de fato é de vidro, mas não. É um plástico que simula o vidro, ó. Você pode bater aqui e ouvir logo o som, ó. Chega lá... Ela, ó, dá para você pressionar. Você vai... Você vê que quando você pressiona o dedo, você vai e volta. Então, é realmente um plástico, mas que parece muito com vidro, né? Vocês concordam? Esse aqui é o aparelho na cor azul índico. Mas eu gostei muito da versão do modelo lilás, que tem uma cor, assim, um degradê bem interessante. Estou passando a imagem aí para vocês terem uma ideia. Agora, de modo geral, esses lançamentos aí desse ano da linha Moto G, uma coisa que eu achei que a Motorola deveria fazer era fazer uma mudança com relação ao design. Muita gente está falando, ah, é muito parecido com os modelos anteriores, com o Moto G6, não mudou nada. E está na hora, né, da Motorola tentar reinventar o módulo de câmera, né? Esse modo, esse formato circular, já ficou meio cansativo, né? E fica parecendo que é o mesmo modelo do ano passado e tal. Isso vem desde a quinta geração, né, que tiveram quatro modelos também lançados, né? Eu vou para o Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S e Moto G5S Plus. Eu só achei que a Motorola deveria dar uma atualizada no design, né, de forma geral. Mas fica aí os meus comentários com relação a esse aparelho, né? Isso aqui é apenas o unboxing. Depois eu vou fazer um vídeo um pouco mais detalhado, depois de alguns dias de utilização. Posteriormente eu vou fazer um review completo sobre esse aparelho. Então, é isso pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço.